Música Presidente da República reconhece veterano Balu Hadaw Prozeto que impede povo nem a necessidade. Presidente da República Francisco Guterres Lolo, sou veterano Sira, atuamutu que é o desenvolvimento do povo, liu-liu ije área rural. Se festado reconhece ije duni veterano Balu Hadaw Prozeto, tamaneu husuba emahoto, atu labele generaliza veterano Balu ni a atitude refere, tamalaos veterano Hoto Hadaw Malup Prozeto. Agora é importante liu maquinaran ita veterano Sira, maca tenki, amutu que na fati, negala. Si ita veterano la amutu que maquinar. Ita lau idereknia, ane se emahora hateta bal lagarto. Ua buka prozeto negala. Ia nixan, ane se fai lagarto mesak ditmo, que maquinaran ita prozeto negala. Kala nixan, ane se fai lagarto mesak ditmo, amutu que maquinaran ita prozeto negala. Prozeto barak liu iha viketa. Agora loki strana netunsa sahaba, ea fohobu ilo tutu nebanu se. Ndiakata, nia maquinaran ita prozeto negala. Mas ispera, calma lai, tu teñki a mihaldi dia. Ketala ya kari? Ketala ya kari? Ketala ya kari? Ya presi, je teñki a tiñki a mihaldi dia. No fi, pronto, vatsa ni hotu. Mas lai, kazu ida deh, kazu huwa deh, teñki a mihaldi niñen, generalizati apa veterano sir. Veterano toh tu lahaloan saniti. Ma ibe iha moz kazu. Que veterano sir hatau malu prozeto dungu. Ni hawa teato moz ba alin sir, ba moz sir. Itane balo moz be hatau prozeto dungu. Tamane, maka ema teato. Mas ema teato ni generalizati ba ita utu. Que ita utu lahaloan saniti. Senai huwa nenet maka hatau malu prozeto, pronto, maka idane. Ibe iha moz kazu. Ma utera, ma gula ke niñera. Veterano ida kare biha prozeto dungu. Iletricidad ni halai batau ye soni. Ibe selup ni halai usilat ni halai maitau ye ni. Agora, kalara nefalin trezentus metrus. Iletricidad ni hatu. Liga hotu paratu aldeia tomak ni hatu belehetan. Iletricidad ni lakar. Soke veterano mayroane hatau malu. Ida neba mai hatet dan laye. Trezentus metrus ni hau niya. Ida tomba kreak ni mas. Ngatau akawak kurla ngalutia huwa teni. Populsa ni lahetan ay. Lahetan ay namun. Ngatau dihafali veterano utu. Makau lahet. Senai huwa ni makau. Devia populsaan kritika mas. Balufali istradane atu. Ia be. Ia be montera ni ni. Istradane atu. Ie moz laye. Iletricidad ni lah. Agor antupadara. Iletricidad ni soteng dihan veterano makaer. Na, 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 na. Ile. Ilo. Iki. IHehalo ngongi. Impete dung. Ili ngungi greatua. Por isso, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Isso não é. Isso não é. E quando... Ele disse que ele entrou com o veterano que todos vocês estavam aqui, desculpa com essa fronteira. O veterano que todos eles estão lá. E quando ele morre à água, ele ia para todos nós. Como é que você tem? Como é que você tem foto? Como é que você fez? Ele não é. que ser colher. Não é bem? Quando está colher, não é bem. Não é bem? Se a a a, se a b, se a b, se a b, se a b. Antes, ministro da Asunto Combatente de Libertas Nacional, Julio Sarmento, metam ali a Teten, suco lima, e o município da Inaru, se dá acessar o leitrificidade e o veterano, que cada um projeito. No suco, balura sin rua, e o município da Inaru, que é o município da Inaru, que é o acesso o leitrificidade e o governo da Inaru, que é o projeito referente. A Rússia não recomenda para o veterano tira, favorita, porque está matando o leitrificidade. Quer ter dado o projeito, pode rar uma oxiga na coquinella, pode rar um urmão na coquinella, rala o seu caráter na coquinella. A Rússia favorita. E mistura, vai dar o malu, não 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 vai dar o malu. A Rússia é o Ministério da Asunto Combatente e Libertação Nacional, o que é o veterano ativo, deve existir o território, como é o Rio de Janeiro, 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 Obrigado.